Olá, boa tarde. Começa agora o Boletim Informativo 2ª edição. Estão abertas mais de 240 vagas para concursos públicos aqui no Estado. Em Novo Hamburgo, a empresa Comus está disponibilizando vagas para quem tem ensino fundamental e ensino médio. O prazo de inscrições vai até o dia 20 deste mês e a prova acontece dia 21 de janeiro. As inscrições podem ser feitas pelo site que você vê aqui na sua tela. E na próxima quinta-feira, 187 alunos do quinto ano das escolas de Campo Bom vão dizer não às drogas, fazendo um juramento durante a formatura do Programa de Resistência a Drogas e a Violência, o PROERD. O evento vai ocorrer às seis e meia da tarde no Teatro do Centro de Educação Integrada, ASEI. E marca também a conclusão do curso oferecido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura em parceria com a Brigada Militar e que tem por objetivo combater e prevenir sobre o uso de drogas entre os jovens. Nesse semestre, o programa ocorreu em seis escolas municipais e duas particulares, um total de dez turmas. E no próximo domingo, Dois Irmãos vai receber a quarta edição da Caminhada. O evento começa às cinco e meia da tarde no Parque Romeu Benício Wolf. O objetivo do evento é arrecadar ração, promover a adoção consciente dos animais abandonados e divulgar o trabalho que a Associação Amigos dos Animais promove na região. Para participar, é só levar um quilo de ração que vai ser destinada à entidade. As inscrições serão realizadas na hora e os 50 primeiros inscritos vão receber um brinde. Atualmente, a atividade é organizada por uma acadêmica de relações públicas aqui da FEVALE, que também é voluntária da associação. E essa segunda edição fica por aqui. Nós voltamos às 18 horas com reportagens completas. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho